Jantos namorados chegando, quer fazer uma surpresinha pra sua namorada, pro seu namorado? O sucesso tem ouro 18 com garantia na caixinha pra você, quer ver? A gente vai dar uma ideia de preço aqui pra você presentear. Vamos dar ideia para o namorado, pro noivo, presentear. Olha o solitário, que graça, o anel solitário, tanto em ouro branco como em ouro amarelo, duas parcelas de R$ 42,40. Duas parcelinhas de R$ 42,40. Agora aqui, a gente vai falar de... esse é folheado, né? É folheado. Olha só que graça direto da fábrica pra você, a R$ 1,50. Preço de atacado, todas essas peças aqui, cada uma delas a R$ 1,50. E a R$ 2,50 a gente tem aqui os conjuntinhos também, né? A gargantilha com pingente, o anel aqui pra você, a aliança, olha só. Os brincos também de argola, R$ 2,50. Olha as pulseiras também, a R$ 2,50, já é pessoal? Isso, e lembrando sempre que pra entrar no atacado é R$ 10 peças, R$ 60,00, é muito fácil. Muito fácil mesmo. Inclusive aqui os mostruários que eles despacham pra todo o Brasil, né? Você que quer do tamanho que você quiser, agora no dia dos namorados você pode ter aquele mostruário e sair por aí vendendo. Agora eu quero que você me diga, o endereço de vocês aqui, horário de shopping, shopping, festa, Avenida Guarapiranga? É 752, loja 95 e 96, o telefone é 5523-9696. No Tatuapé, Roto e o Ti? 2664-294-9988. É sucesso, vem pra cá. Tchau. Tchau.